E aí meus queridos, tudo bem com vocês? Aqui é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo! E no vídeo de hoje eu vou trazer uma gameplay de um jogo que eu joguei ontem em live. Eu baixei um monte de jogo pra jogar em live com vocês, mas esse foi insano, a live ficou maluca, eu pirei, foi muito divertido. Então eu queria trazer a experiência aqui um pouquinho pra vocês em vídeo, até porque está vindo a continuação e está muito boa, que é o Hitman, tá? Então a gente vai jogar, eu acho que muitos de vocês já conhecem o jogo, mas pra aqueles que não conhecerem, acho que vale uma oportunidade e também vale assistir a live, o link tem no topo da descrição. E você que jogou na época do lançamento, não tem muito conteúdo diferente, inclusive eu vou fazer aqui o mapa de Paris, no conteúdo que saiu em dezembro, que é uma missão especial de Natal. Mas tem muito conteúdo pra fazer e hoje eu vou fazer mais, mano, muito tempo de live, ontem foram 8 horas e hoje acho que vai ser mais 8. Link tem no topo da descrição, clica, porque eu acho que quando esse vídeo for pro ar eu vou estar ao vivo, lá no fb.gg, facebook.gg, barra patifegames. Então eu estou esperando vocês lá, demorou? Então vambora, que eu vou começar aqui, quando eu clicar vai passar o briefing, eu vou tirar a minha câmera pra vocês verem o briefing e a gente dá um review depois, a gente conversa um pouco e a gente vai tentar fazer essa missão. E lembrando, farei muitas outras missões lá na live, tá? Então vambora, deixa eu ver se vai começar o briefing já e se começar eu vou tirar a minha câmera e a gente vai. Ah, então beleza, bom, esqueci que ainda tem mais coisa pra fazer, né? Então beleza, a gente tem que matar o Harry e Smokey Bagnato. Ah, como é conteúdo de DLC não tem briefing, ok, faz sentido. E a gente tem que matar o Marvy, Slick, Gunnick, certo? O planejamento a gente escolhe como a gente vai, então aqui a gente tem as opções de roupa, a gente vai de trás de Smoking porque é uma festa de gala. A gente vai contrabandear lá pra dentro uma... Caralho, tem uma machete bolada, velho, eu vou contrabandear essa arma aqui porque fica onde? Escadaria do Porão. Então na escadaria do Porão vai ter o nosso item contrabandeado, um dos nossos informantes colocou ela lá. E a gente vai com esses itens aqui mesmo e vamos... A gente pode começar já disfarçado na cozinha ou a gente pode começar pelo tapete vermelho, mano. Eu acho que eu vou começar pelo tapete vermelho e a gente de lá vai procurar os nossos alvos. Então não tem briefing, eu ia começar pensando que tinha briefing, mas não tem briefing em conteúdo de DLC. Mas o briefing resumidamente passa quem são os alvos, o que eles fizeram e tal. No jogo a gente é um assassino, né, o Hitman. Mas não quer dizer que a gente mata qualquer pessoa, a gente não é mercenário, a gente mata pessoas que são pessoas ruins para o planeta, certo? São pessoas que têm armas químicas, são pessoas que prejudicam a vida de outros inocentes. Então a gente sempre mata, a gente pau no cu nesse jogo. E a gente vai tentar evitar o máximo de fatalidades. Eu acho que já vai começar direto. Então vambora, espero que o volume esteja bom. E tem eu e um clone logo de cara aqui. Beleza. Deu uma lagadinha normal, mas estamos começando. Tem um presente aqui, o que é isso? Um tijolo, beleza. É importante pegar um tijolinho logo de cara? E é bom para causar distrações. Vamos ver esse presente aqui. Tem vários presentes. Uma chave, gostei já. Gostei bastante, essa chave aí ajuda para sabotar. Bom, olha o mapa, que coisa bonita. Beleza. A gente apertando aqui, a gente tem nosso instinto de... De Hitman, né? Isso mostra pontos de interesse e pessoas de interesse. Aquele ali e aquele ali são os nossos dois alvos dessa missão. A gente tem que tentar matar os dois, matando o mínimo de pessoas possível, tá? Eu acostumei já com o jogo. Tem que observar muito, pegar os detalhes e tal. Mas é sempre da hora, porque as experiências são sempre muito diferentes. Olha que bonito o baile de Natal. Beleza, então ali é o Novikov. Esse aí foi um dos meus alvos. Quando você começa o jogo, esse cara é um dos seus alvos. Mas na DLC não é o Novikov. Tem um cara lá no segundo andar. E tem um cara lá no fundo. Bom, a gente vai ter que dar um rolê e descolar alguma maneira de entrar. Hum, onde ele tá? Tá no porão, é isso? Tem uma galera no porão, velho. Aqui tá rolando uma parte do baile de gala, né? Isso é bom sempre pra disfarçar um pouco e tal. Vamos passar aqui por cima. Beleza, aqui já é uma área restrita. Tá, não tem onde colocar o corpo desse cara. Mas a gente vai... Ah, não, não vou quebrar o vidro, não. Tá, então eu peguei... Agora eu faço parte do elenco. Estou fantasiado como o maquiador aqui, né? Como estilista. Então agora eu posso andar por aqui. Até agora há pouco eu não podia andar. Mas agora eu posso andar por aqui, porque eu tô como o maquiador. O dos meus alvos tá aonde? Um tá em cima... E o outro tá embaixo. Vamos tentar descobrir como é que a gente desce lá, certo? Durante o jogo tem vários itens espalhados. E esses itens são importantes, porque tipo assim, tem veneno, ferramentas. E cada um deles a gente usa pra alguma coisa. Vamos lá, eu preciso dar um jeito de chegar no andar de baixo. Ó o Victor. Então vocês podem ver que o Victor, o dono da festa, tá tretando com um dos caras do desfile, né? No momento, não é meu objetivo, então caguei. Ah, eu posso entrar nos bastidores, peraí. Aqui, ó. Os bastidores do desfile são aqui, ó. Tudo bem correr, porque a gente tá trabalhando. Nosso alvo tá ali embaixo, hein? Vamos se movimentar com cautela. Beleza, já matamos o primeiro. Larga ele aqui, caguei. Vambora, já matei o primeiro, velho. Matei na base da porrada mesmo. Eita porra. Passou seco por mim, ouviu o barulho, tô se espetando. Me viu. Calma. Eu tô em área restrita aqui. Essa roupa que eu tô, não podia ter vindo até aqui. Então eu posso ter problemas. Tocar alarme. Beleza. Me viu. Cara, deu muito ruim já essa missão. Muito ruim. Ah, me viram de baixo também? Já era. Já era. Deu muito ruim. A gente pode carregar o último ponto. Aqui acho que foi um lugar que deu pepino. Vamos ver se eu consigo voltar aqui. Onde que eu tô nesse momento aqui. Mas é porque eu me enrosquei, mano. Eu fui muito bruto. A gente tem que ser um pouquinho mais cauteloso, principalmente. Eu matei o primeiro dia a ter voltado, tá ligado? 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 Beleza, matei. Voltei exatamente onde eu tinha parado. Passei. Beleza, ninguém me viu. Só que o corpo tá lá. Eu não consegui esconder o corpo. Na verdade, talvez eu devesse ter tido um pouquinho mais de paciência. Deixa eu ver meus itens. Beleza. Aqui eu tô num lugar seguro pra mim. O que ela tá fazendo ali? Tá, mas dessa vez deu bom porque ninguém escutou... O escândalo do assassinado, né? Opa, aqui já era restrito. Então aqui... Ah, mas tudo bem. Tudo bem por quê? Porque eu posso pegar esse cara aqui, ó. Beleza. Beleza. Caguei. Vou largar o cara aqui, mano. Eu tô com a minha pistola? Ó, boa. Eu acho que eu vou ter que ser revistado pra passar daqui. Tá, então eu não posso subir ali. Beleza. Aqui tem dois garçons, mas eu não vou conseguir pegar nenhum. Olha ali quem tá ali, dando pala. Ninguém vai suspeitar do bom velhinho, mano. Ho, ho, ho. Aí, beleza. Aí a gente tem que pegar isso aqui e esconder ela pra cá. Pera aí. Ok. 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 Ué, por que trespassers? Tá, ele tá tentando me expulsar e ele não vai atirar porque ninguém atira assim no Papai Noel. E eu só vou embora então. Eu não poderia estar aqui e não sei por que eu tô. Não entendi, mano. Eu pensei que eu ia conseguir entrar de Papai Noel. Cadê meu alvo? Ué, cadê meu alvo? Tá ali em cima, ó. Vambora. Eu não tô entendendo só por que eu não podia ficar lá. O Papai Noel já tava lá, velho. Porra, mas aí eu tenho um problema sério, velho. Agora eu não sei como é que eu vou chegar lá no terceiro andar. Ah, mano. Porra, mas o Papai Noel não pode ir em lugar nenhum, velho. Eu queria fazer aqui o final de Papai Noel, irmão. Mano, agora uma coisa é fato. Mandíbula. Não posso, mano. Eu não posso em lugar nenhum. Porra, era muito melhor seu... Caralho. Mano, eu vou ter que procurar outro disfarce, velho. Porque esse disfarce aqui não tá me deixando fazer nada. Como é que não é bem onde... Ah, mas já sei, velho. Eu tive uma ideia. Tive uma ideia. Porque eu sou o Papai Noel. Eu sou o Papai Noel. Ho, ho, ho. Será que eu posso entrar aqui? Caralho, velho, eu não posso ir em lugar nenhum de Papai Noel, mano. Eu pensei que eu ia conseguir passar. Tipo, ah, legal. Papai Noel veio. Eeeh. Mas não, mano. Caralho. O cara falou, Papai Noel, você falhou miseravelmente. Ninguém mais gosta de você. Porra, mano. O Papai Noel estragou a missão, velho. E agora? Não posso entrar. E agora o que fazer? Só sei me ferrar. E agora, mano? Ah, olha, por sorte, sobrou um uniforme. Lembrei onde eu deixei o uniforme. Vamos lá. Beleza Agora como maquiador eu tenho um pouco mais de acesso Deixa eu ver se consigo subir o segundo andar aqui Estão me procurando Hum, tive uma ideia hein, se liga Confia clã, agora vai dar bom Confia clã Beleza Deu bom, estamos de segurança agora Agora eu consigo avançar um pouco mais E é isso o bagulho, tá ligado Você vai caçando quem vai te dar mais permissões pelo jogo Ai, eu não peguei a arma dele mano Dei mole, mas vambora Cadê meu alvo, já perdi meu alvo de vista de novo Boa Agora eu troquei de guardinha pra segurança VIP hein Puta, mas não tem onde guardar esse corpo hein mano Aí é um pepino Vou largar ele por aqui mesmo Meu alvo tá lá embaixo E agora eu sou um segurança com um pouco mais de acesso também Entendeu Ah, não tem a chave Tá, mas talvez eu não precise Não, não é que eu quero entrar não O que ele tá correndo mano? Pera que um helicóptero velho Eu medo desse maluco fugir por aqui Cadê ele? Correu lá pro fundo do negócio Olha que maluco do caralho Deixa eu ver se por aqui tem algum cano que eu possa descer, tá ligado Eu preciso achar algum lugar que eu possa escalar pra descer Ele é doidão mano, ele tá vendo os fogos Ali ó, aqui ó, isso que eu preciso ó Se liga Ele foi ver os fogos ó, sozinho ali mano O maluco é doideira tio O maluco é doideira tio Ai, eu não peguei a chave Ai, que merda Eu não peguei a chave do barco E aí, mas tem um helicóptero Será que no helicóptero eu consigo? Parece que no helicóptero eu consigo Vamos tentar fugir pelo helicóptero A galera tá distraída com os fogos Ah, moleque Porra, vai tirando Gostou? Quer mais? Taca o dedo nesse like Entra aí no Facebook Tenta aí no live de Hitman Vamos ver minha pontuação Fui bem basicão Fui bem simples na missão Mas é excelente saber o tanto de variedade que a gente tem Desafios Mano, é muita coisa É muito conteúdo do jogo Pré-Hitman 2 Então eu tô muito empolgado pra jogar Se você quer mais, deixa o seu like Hoje ainda tem mais conteúdo aqui no canal Mas principalmente lá na live Vou ficar o dia inteiro em live Pra comemorar o início das férias Demorou? Então é nóis, mano Espero que tenham gostado Fica pra próxima Um beijo Até lá É nóis E tchau